E aí galera do canal, beleza? Mais um videozão, saiu na Play Store, Tunic e Asaveiro Cross, jogo novo de carros brasileiro para Android Deixa seu like no video, se for novo no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para não estar perdendo os próximos videos Você escolhe aqui o modo, se quiser o modo livre ou o modo carreira O modo carreira você tem que comprar um carro e modificar, mas o dinheiro não dá para você modificar o carro total Vamos aqui no modo jogo livre Mano, se inscreve no canal meu parceiro aí, Bruno Colinho, o link na descrição do video Vamos aqui em pintura, da Asaveiro, da Asaveirozinha branca, né? Pensa amarelo, mano, tá show, hein? Vamos deixar amarelo aqui, né? Na janela, vou deixar a janela original Isso aqui, mano, vou colocar o segundo, ó, que é uma chave, confirma Dá para você colocar até som, né mano? Se liga só o malão da Asaveiro Tem o primeiro som, acho que é duas caixas tornadas, se não me engano Tem esse outro aqui, ó Cara, o mais chave é esse aqui, ó, o paredão Isso aí, vamos colocar o paredão na Asaveiro Vamos escolher o primeiro jogo de roda Depois eu abaixo ela Tem vários jogos de roda Não dá para você colocar até aro 20, mano Se liga só Ó, o jogo de roda, mano, mais chave novo é esse aqui, ó Se liga só Aro 20, hein? Vamos comprar ele Vamos rebaixar Dá para você pintar o jogo de roda, tá, mano? Dá para você se quiser Aham, ficou história o Salveirão Cross, hein, mano? Se liga só Vamos aqui em adesivos Vamos colocar essa adesiva aqui, ó, ficha Pintar de preto, aham, ficou chave, hein? O da hora mais é o preto Comprou Vocês vêm aqui em mais, mano Dá para vocês mudar o farol Vamos deixar um farol da hora, né? Vamos deixar esse farol aqui original mesmo, né? Mudar o retrovisor, né? Mudar na maçomita da porta Vamos colocar preto Retrovisor muda também, mano Vou deixar o original E a lanterna ali você coloca só a preta Eu acho que não vai combinar, não combina não Vamos colocar só a luz agora Colocar um Xenon, né? Aí, ficou chave, hein? Cara, vou botar uma pintura vermelha Fica mais chave, hein? Agora ficou chave, hein? Se liga só no paredão vermelho, galera Agora vamos rodar com o carro para vocês aí, mano Dá um rolê, ó Liga só no Salveirão Cross, mano, ó Jogão de roda, hein? Se vocês fazem um plano de swing daqui, ó Eu não sei porquê, mano Quando eu coloco nessa parte aqui, mano O vídeo sai perdendo muita qualidade, mano Então desculpe aí, isso que é bug do jogo, é do caravador, mano Vai perder muita qualidade Fica o truvo velho para você aí no vídeo Se liga só no Salveirão Vamos dar uma acelerada a mostra Salveiro Monga, mano O cara acelera e não dá 100 Mas tá da hora Salveiro, hein, galera? Se liga só o jogão de roda Toda baixona, hein? Então, cara, deixa seu like no vídeo Se for novo no canal Se inscreva aí Pra não estar perdendo os próximos vídeos Assista o vídeo aí de Trollhack Eu troiei Bruno Colinho Tava descendo na tela aí